Mude, tente mudar, cabeça pra cima É bom estar com vocês aqui na Boas Novas, cabeça pra cima E hoje nós vamos trazer um tema que é relevante para o momento que nós estamos vivendo É relevante para qualquer momento e muito mais então o que nós estamos vivendo agora Que é a questão do controle financeiro Você está, as suas finanças, melhor dizendo, estão sob controle? Como é que está a casa, na verdade, a conta bancária, o cartão de crédito Você tem noção, você tem algum controle, alguma coisa escrita Quanto entra, quanto sai Ou você vai simplesmente levando, tem mês que chega dia 22, dia 25 Daí já começa tendo que emprestar hoje alguém, como é que está? Hoje o programa é bem prático, fica ligadinho, fica ligadinho com a gente Nós vamos agora ao informativo Você vai ter bastante informação boa que você precisa A gente volta já com o debate O planejamento financeiro é apontado por profissionais como a ferramenta de maior importância Para alcançar objetivos e se faz necessário em todas as áreas Sem planejamento, muitos empresários começam um negócio sem conhecer o seu público-alvo Os fornecedores, a concorrência, os custos, fixos e variáveis E acabam fechando as portas antes que o negócio complete dois anos Com planejamento e austeridade, países como Portugal, Itália, Grécia e Espanha conseguiram sair da recessão Nas finanças pessoais não é diferente Um bom planejamento pode fazer mais pelo seu futuro do que muitos anos de trabalho Se planejar financeiramente não é apenas uma questão de sucesso material Mas também profissional e pessoal Pessoas com problemas financeiros são menos produtivas e tem mais problemas de saúde 44% dos endividados sofrem de enxaqueca ou outras dores de cabeça Contra 15% dos indivíduos que possuem as contas em dia 27% tiveram úlceras ou outro problema no aparelho digestivo Contra 8% dos planejados financeiramente E para debater conosco, Carlos Monjardim que é presidente do SPC aqui do Rio de Janeiro Que é o Serviço de Proteção ao Crédito Senhor Carlos Monjardim, muito grato pela presença Muito obrigado, Rebeca É um prazer estar com as bênçãos de Deus aqui nas Boas Novas E debatendo com vocês esse tema tão importante Representando aqui o nosso SPC Brasil, o SPC do Rio de Janeiro Legal, legal Com certeza o senhor é uma pessoa com quem muitas pessoas querem conversar Realmente precisa de orientação, de elucidação sobre um tema que tira o sono, literalmente Acaba, faz com que a vida às vezes da pessoa fique bem complicada, bem preocupante Porque dever é uma coisa muito desagradável Mas já a gente volta a essa questão Muito bom ter também hoje aqui Jaidmar Borges da Paz, que é advogado cível Muito bem-vindo, muito bom tê-lo aqui também com a gente Muito obrigado, é uma honra estar representando aqui a categoria dos advogados E demonstrar que a nossa sociedade tem que ser orientada juridicamente Para evitar essa grande crise econômica no nosso país De uma forma de conscientização Visto que a nossa cultura merece evoluir muito mais com relação ao crédito E você acabou de falar uma coisa que eu achei interessante É dever Costumo dizer que a pessoa um tanto idosa Quando bate alguém na porta Que para de fazer uma cobrança Para ela que até dá um assinamento cardíaco e tem que tomar um calmante Não Dever de fato abala até a estrutura física Emocional A qualidade de vida cai muito Cai muito Isso É até uma questão que a gente pode Vai ficar lá pelo terceiro bloco do programa Mas essa questão realmente Da gente aprender a viver com isso Que muitas pessoas já vão ficando indiferentes É até uma questão moral, digamos assim E é importante sim Você ter consciência da importância de estar em dia com as suas contas E pagar Mas claro que muitas vezes com, como o senhor disse Com sofrimento E para completar nosso trilho É muito bom ter de volta Fazia tempo que eu não tinha aqui Pois é, faz tempo mesmo Muito bom Luiz Fernando Gevaer Que é economista E também advogado Sou advogado E sou administrador de empresas também Pronto, é verdade E é escritor Então vamos lá É um prazer estar aqui no teu programa Acho muito oportuno o tema Tanto pelos tempos atuais E acho que a gente pode tentar responder uma questão Que agora eu estava pensando Devo ou não nego? Pago quando puder Existe ainda isso? Será que o SPC permite? Eu acho que é um tema muito importante E acho que a gente vai se debater um pouco Eu acho que o Carlos vai explicar para a gente Como é que funciona isso hoje Vai se debruçar um pouco Sobre um planejamento financeiro Como ele pode vir para a vida das pessoas E a Bíblia, né Nos ensina exatamente como proceder Como separar as coisas Como se organizar Não dever muito Incrivelmente Sobre isso ela está repleta de ensinamentos É o manual de economia Sem dúvida nenhuma Verdade Verdade Essa questão do devo, não nego, pago quando puder Tem muito a ver com aquela questão da honra Da palavra E hoje, no entanto, a gente tem tanto calote Que é uma outra questão Mas nós aqui em comum acordo Chegamos à conclusão que seria interessante Começar o programa de hoje Antes de efetivamente falar sobre a crise Que é o que todo mundo imagina Falamos um pouco sobre a cultura financeira do brasileiro Como é que é Como é que nós funcionamos Temos, independente da crise Por quê? Porque isso é algo que a gente tem que lidar A gente pensa que o problema está aí Por causa da crise Na verdade a crise ela vem Sem dúvida Complicar e piorar as coisas Mas a verdade é que a maioria de nós Estava acostumada a viver ali no limite No limite ali tudo E daí vem a crise e bagunçou tudo Quando na verdade a gente devia viver dentro de parâmetros Devemos ter mais Igual um livro, assim Você pega um livro Já notou que o livro Ele não tem as palavras assim Elas não ocupam a página inteira Faz aqui alguma analogia Que vai ajudar você a entender Isso traria desconforto Ficaria difícil de ler Para trazer conforto Para você conseguir lidar com o texto Ele tem margens Tem distância Tem parágrafos Alguns parágrafos são duplos Então na nossa vida A gente tem que ter essa margem A gente trabalha com margem, brasileiro? Como é que é isso? O brasileiro não trabalha com margem O brasileiro ele trabalha com sonhos Sonhos que quando ele quer materializar Ele até faz Mas depois vai doer no bolso Eu lhe digo com toda certeza Que se o brasileiro tivesse uma cultura De saber desde as suas origens Como administrar a fortuna da família Do modo dizendo Seria mais fácil Porque nós sabemos que no nosso país Já teve várias famílias Que conseguiram construir uma grande fortuna Mas os filhos Quando assumiram o posto do pai Perderam tudo Por quê? Não tiveram a preocupação Os pais de ensiná-los como administrar Enfim Do meu ponto de vista Nem todos os homens Têm o privilégio de ter uma esposa Que ela seria a economista da família E na prática isso acontece muito, né? Acontece Porque eu ainda tiro o chapéu para a mulher Nesse sentido De que Como uma mulher Num país como esse Que tudo é difícil Tudo é caro Ela consegue administrar Pagar o aluguel Pagar tudo honestamente Porque ela não quer ter dívida Com A miséria Não posso usar outra palavra Mas o mísero salário mínimo É Um valor tão insignificante E tem mulheres hoje que conseguem Não ter dívida nenhuma Nem de condomínio Agora Administrar Na verdade Para mim As finanças Tem que ser feita Um cálculo estimativo Eu quero adquirir Um copo Temos que observar Se esse copo É só uma vaidade minha Ou se ele de fato Eu tenho a necessidade De ter esse copo O povo tem que ser Então independente de crise Há regras Há princípios Que nós precisamos abraçar Para nós mesmos Que vão nos ajudar Vão nos orientar Independente da E tem o lado também Da cultura Do povo Como foi bem falado Aqui em termos Da cultura Nós tivemos Nos últimos anos Uma mídia excessiva Com a ascensão Da classe C Verdade E com essa mídia Excessiva Voltada ao consumo Muita gente Nos últimos anos Virou consumidor Consumista E hoje O que nós temos? Nós temos a classe C Extremamente endividada O que hoje Além Tipo assim Você pode Vai lá Gasta Compra Faz o crediário A prestação Olha só Você pode ir no shopping agora Realmente Era lá Era E hoje Nós temos a classe C Hoje endividada Em relação a julho Do ano passado Para julho desse ano Tivemos um aumento De mais de 20% Na inadimplência Do consumidor Pessoa física De acordo com a última pesquisa Qual o aumento? Mais de 20% Consumidor Pessoa física Em relação a julho Do ano passado E para as empresas E microempresas É 9,7% De Índice De aumento De inadimplência De acordo com a nossa Última pesquisa Do SPC Brasil E da CNDL Então isso é uma questão De cultura Nós temos que realmente Orientar a população Agora a ter um controle Financeiro Mais vigoroso É Eu tenho Algumas ressalvas A isso Inaugurando debates Respeitosamente Claro Mas eu acho Que não existe Cultura no Brasil Porque não há Estabilidade econômica Nunca teve Nos últimos 80 anos Então Como é que vai ter Uma cultura Planejada Financeira Se há uma Incerteza geral Mas esse é o papo O que vem primeiro O ovo ou a galinha Pois é Mas veja só Foi muito bem lembrado Aqui a ascensão Da classe C E o estímulo Ao gasto Só que As regras Elas mudam No meio do jogo Então a classe C Que estava sendo Privilegiada E poderia ter Um excesso Financeiro Para gastar Para consumir Porque sonhar É humano Isso não está errado Você querer gastar Com algumas coisas Que vão te dar prazer Porque se você viver Só pelo essencial É melhor morrer Não tem direito ao lazer Tem direito a comprar o lazer Não tem A vida está sem graça Então o que eu acho É o seguinte Não há estabilidade Você não pode se planejar Se você fizer um planejamento De 5 anos Pode ser que no meio do caminho Interrompa-se tudo Então eu acho que isso é a culpa De quem dirige o país Economicamente Ah concordo Não há estabilidade Há esse elemento Sem dúvida Não há estabilidade Os planos não funcionam Vem um período Em que os dirigentes Dizem que está tudo muito bem Depois dizem que se enganaram Não viram direito Estava tudo mal Mas não foi visto Há propostas E contrapropostas E o povo No geral Não entende Esses mecanismos Então Eu sou economista Sou administrador de empresas Sou advogado Tem coisas que eu não entendo Como é que funciona Porque hoje está muito bom E amanhã está muito mal Como é que Uma ação da Vale Valia 42 reais Hoje vale 14 Em dois anos O que que aconteceu Então pulverizou Na Petrobras a gente sabe O que aconteceu Era vale Pois é Mas eu estou falando exatamente Estou saindo da Petrobras Então eu acho o seguinte O povo Tem que ser organizado Da seguinte maneira Com o que é possível Então se você tiver Uma estrutura organizada Essas incertezas Da economia E do sistema político Brasileiro Que não se sabe direito Como é que funciona É possível você ter Um certo controle interno Mas por exemplo Índice de desemprego É enorme As pessoas estão perdendo A fonte de renda Nunca ensinaram O brasileiro A ser empreendedor Ensinaram o brasileiro A ser empregado E eu acho que Há uma mudança De paradigma Mas por que é uma mudança Agora E trazida pela crise É paradigma Por que é importante Você ganhar os recursos Para sustentar a tua família De onde vier Então se uma mulher Tem habilidades culinárias Ela pode vender Bolo para fora Comida Etc Se um homem sabe fazer Determinados conceitos Em casa Ele pode fazer Que é o que muitos Estão fazendo Além do emprego Estão sendo obrigados A complementar a renda Empreendendo E eu acho que Isso vai gerar Assim uma cultura Do seguinte Do ganho pelo trabalho Não do ganho pelo emprego Que eu acho Que muda o paradigma Eu não quero mais Ser concursado Para ganhar o meu dinheiro Sem precisar trabalhar Eu vou ter que ganhar O meu dinheiro Com o suado do meu rosto Que é bíblico também Correto Exatamente Então A gente valoriza mais E administra diferente também Exatamente Aquilo que nos custa mais caro Geralmente Senhores Todo mundo assim pronto Mas nós já temos Que chamar o break Eu avisei Que seria muito rápido Mas a gente volta Justamente tentando Apontar para o nosso Despectador De modo De modo preventivo Como não entrar No endividamento No terceiro bloco A gente vai efetivamente Tratar do endividamento É impossível Fazer um problema Dessa natureza No momento que a gente vive Sem tentar ajudar A pessoa que está endividada Mas nesse segundo bloco Apontando para isso então Mesmo levando em conta Todas essas variantes Que os senhores já colocaram Da cultura Da conjuntura Do hábito de cada um A gente olha para o casal Há casais em que De repente A mulher Ela é mais Controlada Então é bom mesmo Que ela Seja aqui Adminisse E às vezes Por natureza É uma coisa que Simplesmente acontece Já outros casais Que ela é uma Gastadora Quanto mais O esposo É que é mais Que ele Adminisse Enfim Mas que haja Administração Que haja planejamento Que haja Como de forma Prática Que conselhos Porque olha Uma coisa interessante Que nós temos aqui hoje Nós temos profissionais Mas nós temos cidadãos Indivíduos Como é que vocês Pessoalmente lidam Como é que é para vocês Inclusive Se vocês permitem Fazer essa colocação Essa lida Tá bom? A gente volta já já Cabeça pra cima Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim